DJ Gustavo Um abanjo, um cor de carne e um lenço ou a fé Cortina, ceda, você é o corpo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você Meus olhos verdes no espelho, brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Vivo falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer, me torpecer, me torpecer DJ Gustavo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você Vem, 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 Falei um lenço ou a fé Cordinas de seda Por seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Meus olhos verdes no espelho Brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer DJ Gustavo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti